Nova Era Games. Jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital. E aí galera, aqui é o Ramone, voltando aí com os vídeos de Dark Souls, vamos jogar aqui a DLC. Eu ainda não terminei essa DLC, porque eu não tive vontade, eu queria gravar ela, então eu não fiquei jogando muito. Vamos fazer a nossa exploração aí, básica. Aqui vocês viram que eu cheguei aqui na segunda bonfalha, aqui em Black Goat. É só passar aqui pelo lugar onde você enfrentaria o boss, onde teria a fogueira para você acender. Agora tem esse bagulho todo aí. Nós vamos ter que examinar essa parada aqui para a gente poder acessar a área da DLC. E vamos lá. Bem, chegamos aqui. Deixa eu dar alguns avisos. A galera que de repente não conhece meus vídeos aí, eu geralmente faço o seguinte, eu vou explorando a área. E se vocês virem alguns cortes aí no meio da gameplay, é porque eu entrei no menu, fiquei olhando descrição de item, blá blá blá. Aí geralmente, como eu sou muito cuidadoso, eu fico olhando os itens que eu pego e tem coisa nova na DLC. E eu não vou deixar vocês assistindo uma gameplay com, sei lá, um minuto ou dois, eu olhando descrição de item. A coisa mais imbecil e chata do mundo. Então eu dou uns cortezinhos aí, quase imperceptíveis aí, só para deixar a gameplay mais tranquila. Mas tranquila. Ahn, vambora. Não, não vou acender tocha porra nenhuma. Vamos lá. O cenário só deve ser, tá bem bacana, velho. O cenário só deve ser, tá bem bacana, velho. Corpo aqui, vamos lá. Amuleto de dragão. Aqui tem a primeira bonfire. Nosso primeiro encontro aí com o dragão. O dragão tá com tipo uma estaca no peito, né? Atravessando, né? Quando eu li a primeira vez esse cenário, eu lembrei daquelas ruínas incas ou maias. Tem um item aqui embaixo. Aqui vai ser um corte de caminho. Por enquanto não tem nada aqui. Nós vamos habilitar um elevador mais na frente. O nosso objetivo é ir pelo outro caminho. Como toda série Souls, você tem que ter muito cuidado, muita cautela. Deixa eu dar uma encantada aqui. Não necessita, mas eu... Deixa eu dar uma... Ser um pouco ignorante com esses bichos aqui. Porradão pra amassar. E mais um. Esse personagem aqui foi o que eu terminei o detonado. Vamos bater aqui pra dar uma dificultada pra eles. Show. Vamos correr lá pra ver se a gente consegue matar alguns aqui que estão com HP baixo. Devagar e sempre. Devagar e sempre. Então, onde é essa aí, seu puto? Você não tem que fazer o jogo deles. Eles têm que fazer o seu jogo. Se você ficar nervoso e querer... Puxar a porra toda, você vai se fuder. Pra dar e sempre. Dá um porradão, ele vai vir. Ele vai ficar com raiva, vai vir pra cima de você. É só aguardar. Finalizar. Vamos encher a energia aqui. Uma joia da vida. Vamos aguardar um pouquinho. Agora o objetivo é bater aqui. Pra fazer levantar o bagulho. E atrapalhar esses arqueiros. Um já caiu. Vamos ver se eu consigo dar uma porradão nisso aqui, ó. Sem me levar porrada. Show. Deixa eu sair daqui, senão o bicho vai ficar difícil. Ele vai encher o HP, mas não vai dar pra ele lá, não. Deixa eu bater nesse aqui. Vamos ver se eu consigo acertar os dois lá. Não consigo. Vamos ver se eu consigo matar logo. Antes que ele enche. Vou me esconder aqui. Usar uma joia da vida. Devagar sempre. Necessita ficar imitado. Então, limpei a área. Vou recolher alguns itens e dar uma olhada. Eu queria dar mais um aviso aqui. É o seguinte. Vão ficar faltando itens. Vai sobrar itens no cenário. Que eu não vou pegar. Talvez eu lembre como pegue. Talvez não. Mas o interessante é o seguinte. É... Alguns não valem a pena você pegar. Por exemplo. Eu não acho que vale a pena subir aqui nessa bosta aqui. E pular do outro lado e pegar o item naquele corpo. Eu nem lembro o que é. Mas foda-se. Eu não vou me arriscar. Então é o seguinte. É... Vai sobrar coisas e vai faltar itens e blá blá blá. E... É assim mesmo. Dark Souls é assim. Eu não sou o supra-sumo do Dark Souls. Simplesmente estou jogando. Vou explorar da melhor maneira possível. E é isso aí. Vamos olhar aqui embaixo um pouco que eu já tinha matado. Aqui eu vou pegar meu binóculo. Cadê meu binóculo? Opa, ele aqui. Opa, ele aqui. Vamos lá. Abriu nova área. Pelo que eu vi já tem um inimigo aqui dentro. Vamos dar uma... Porradão. Levanta pra cair de novo. Porra de um barulho estranho aqui. Provavelmente deve ser um daqueles insetos escrotos. É isso aí. Cadê assim o tempo aqui. Anel corta veneno mais um. O jeito aqui é descer e prosseguir. Descer aqui mesmo. Não tem nada. O negócio aqui é o seguinte. Ele vai ter que fazer o nosso jogo. Como é o nosso jogo. É aguardar ele vir pra tomar um porradão na cabeça. Deixa ele vir e fazer todo o trajeto. Achar que tá... Que tá abalando. Quando ele chegar aqui ele vai ver o que é bom. Bom. Mais umzinho. Show. Não tem nada. Não tem nada. Não tem nada. Como os problemas desse DLC, são suas armas, suas armas começam a quebrar muito rápido. As fogueiras são um pouco longe das outras quando você não sabe a localização das fogueiras, mas se você não está ligado, você se fode. Vamos ver se eu consigo dar uma porrada de pulo nele, só que merda, eu passei por cima dele mas não acertei. Dá uma olhada no cenário onde ele estava. Eu só tenho 19 de destreza. Eu não vou mexer em arco agora não. Um arqueiro aqui. Vamos aqui embaixo. Vou chamar a atenção desses insetos e vou ganhar um pouco mais de espaço, porque lá dentro é um pouco curto. Ele vai vim voando, é só desviar. Show! Vou dar uma olhada nesse lado aqui. Tem um inimigo ali embaixo Aqui embaixo tem um corpo Mas eu não vou pular aqui Voltamos aí Uma área que a gente já passou Agora nós vamos ter que tomar um outro caminho Deixa eu pegar esse item aqui dentro Que eu nem tinha visto que ele tinha dropado Nós vamos ter que ir lá Derrotar aquele arqueiro E vai ter alguns outros inimigos lá também O outro lado é melhor Vamos chamar a atenção desse bicho aqui Aquele velho esquema Porradão Mais uma Deixa eu acessar aquele mecanismo É esse aqui mesmo Tem mais um aqui embaixo Tem mais um aqui embaixo Opa, já que você pulou, vamos ver O arqueiro ainda está lá Vamos acionar esse aqui Provavelmente vai abrir o caminho para o arqueiro É isso aí Por aqui não dá pra passar Tem que atravessar aqui por dentro Deixa eu ver se eu consigo acertar Opa, poxa, já estou pouco velho Vou morrer Usar uma joia da vida para recuperar um pouco Se eu bater aqui Aciona a ponte ali Mas eu não vou lá ainda Aquelas tartarugas ali Que ficam carregando Aqueles bichos de veneno nas costas Só um pouco chato O negócio aqui é o seguinte Se eu tiver uma flecha é melhor Mas aqui na magia dá pra fazer também O negócio é acertar No No inimigo que fica embaixo Naquela partezinha de baixo ali Que é onde a tartaruga está Nas estátuas não faz nada Aí, show Menos um pra encher o saco Recolher os itens Se não me engano tem um inimigo aqui Vamos dar um porradão nele Não adianta Você quer jogar bem Dark Souls Tem que ser assim Tem que ser muito É Muito técnico Tem que aguardar Saber aguardar Ter paciência Porque eles botam os inimigos Esquematizados pra te fuder Se você for correndo igual maluco Você se fode O negócio aqui é o seguinte Vamos botar uma 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 Romsomers na cabeça A Crystal mesmo Esse aqui era a Somers A Crystal Vamos lá Vamos ver se a gente consegue Pegar alguém Opa Esse aqui levantou Vou tentar Abalar o punho Beleza Vamos correr daqui Vamos procurar um abrigo E vamos mexer A nossa energia É assim devagar e sempre Não precisa ficar Ficar irritado Não precisa xingar Não precisa gritar Mesmo Mesma tática Porque cada inimigo Eu tenho que dar dois golpes Então se eu já dou uma magia Tranquila Que não necessitou fazer nada Eu já dou Só mais uma porrada E Regaço ele Aqui é o mesmo esquema Mesma tática Agora vamos esconder Que vai vir um lanceiro Esses bichos são muito tempos Dá pra rolar tranquilo Negócio não se afobar Vamos lá Aqui é o mesmo esquema A tartaruga está ali Vamos mirar Na parte de baixo Pronto Bem Tem como você ir acionando os mecanismos E fazer uma ponte Daqui Até o local Onde eu estou querendo mostrar A vocês Mas eu acho isso Desnecessário Você vai ficar gastando flecha Igual um otário E eu vou ficar gastando magia Igual um imbecil O negócio aqui é o seguinte A próxima bonfala está aqui Deixa eu pegar logo esse item aqui É só a gente Acionar o mecanismo certo Aqui ó Esse mecanismo vai subir Uma plataforma Coisa simples Pra você poder Restaurar A sua arma Que a minha já está quebrando Bem Vou deixando o vídeo por aí Até a próxima Gameplay Muito obrigado E fui E fui